Eu tô chorando, eu tô com muita raiva, eu tô chorando porque todo mundo fez eu e o Gabriel sair da festa pela entrada de lixo. Não que isso seja um problema, lógico que não, pelo amor de Deus. Mas tipo assim, a gente veio com Israel e Rodolfo, nosso carro atrás e a van na frente. E na saída, levaram a gente por uma entrada, cara, que era surreal, tipo, ninguém respeitou a gente. Todo mundo me falou pra gente, eu não tô mentindo, Lu, todo mundo me falou. E eu tô revoltada e chorando porque eu achei um absurdo o que fizeram comigo e com o Gabriel. Sabe o que a palavra caga, entendeu? E dois, eu tô chorando, tô muito puta porque a falta de respeito comigo e com o Gabriel foi demais, gente. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. A gente entrou de boa com a van, todo mundo junto. E na hora de sair, meu Deus do céu, vocês não tem noção. A gente andou quilômetros pra tentar encontrar o nosso carro depois de muita confusão. Fizeram a gente sair pela saída, onde os funcionários saem descarregando o lixo do evento. Tipo, o lixo do evento. Ninguém tem nada a ver e ninguém tem nada contra a quem tira o lixo. Mas tipo, por onde eu e o Gabriel saíram, foi por onde tira o lixo do evento. Era mais de dois quilômetros de onde tava o nosso carro. E a gente falou, gente, a gente entrou com o Israel e o Rodolfo. Porque eles estão fazendo isso com a van. E é por isso que o Brasil não vai pra frente. Por isso, gente. Porque não vai pra frente. Por isso, gente. Porque todo mundo se cala. Quando tem atitudes e... Sei lá. Porque senão a casa não contrata o artista. Se a... Entendeu? Exatamente. A casa não contrata o artista. Quando acontece esse tipo de coisa. Showzão, mano. O show foi lindo. Vila Country. O show foi lindo, mas Vila Country... Pode pagar 200 mil no meu show que eu não volto. Nunca mais. Nem eu, nem Gabriel voto aqui. Vocês desrespeitaram a gente. Foi uma falta de respeito que vocês fizeram com a gente. Entendeu? Isso é absurdo. Absurdo mesmo. Mas o show de Israel rodou foi lindo. Não tenho o que falar. Mas a casa... E os funcionários não estão preparados. Falta de respeito total.